Oi toma beat do Xenlong, tá na minha chota devagar Cuidado novinho pra não me machucar, só volta com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais, e a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais, e a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais, e a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais, eu vou pedindo mais Eu vou pedindo mais Tu irá Tu irá Tu irá